Eu quero começar hoje para compartilhar informações com a atividade como a visitar do web último na Biblioteca Nacional, que é o Rescate de Memória, organizado por Myrto Lacley e Frank Thomas. E, mais claro, não está a reconhecer tanto músico, artista, baluarte, não de antigo, e, de caso, há aqui uma pessoa muito especial de sabaneta, Ronnie Koch, que é um músico que eu reconheço, também Tally Waver, com uma história mais ampla, na idade de 80 anos. Também eu reconheço ambos em uma performance, também, de uma sala de biblioteca de pessoas e familiares. José Joe Dania, com a tata de músico Ito Dania, com a giganatumba, com o hip-hip-hurra, se não está corna, a cumprir 100 anos, 6 de outubro, e, como baluarte, e, também, a receber o reconhecimento, personalmente, e, não, com 100 anos, é algo, hopi, bonita. Para, mira, mentras, tanto, nós temos Johnny Scarbaico, a deleitar o público presente, com sua música, J. Dian Cruz, que canta uma canção mais bonita. E, mais claro, o Fredy Montoya, também, a do nosso show, na tour, é um programa, hopi, bonita, tem hopi, gente, por gostar de hopi e alegria, e que bonita está para conhecer e reconhecer nós, baluarte, artista e músico, no momento em que estamos na vida. Para bem, na organização, eu quero compartilhar isso aqui. De dois lugares, e era, já domingo, parte da tarde, Comissão Ação Feminina, Feminino de MEP, empoderando a gente da mulher, encabeçado para Shailene Trompley, e, em terceira comissão, a organizar um fórum, que nós ponemos, um tópico, formando-nos, e funcionam, que mindam a visão pedagógica, consistindo de cinco diferentes instâncias, que participam, uma, a tienda de educação, o Tecto em Vet Gelecruz, o Departamento de Assuntos Não Sociais, a fundação para nós muito, e a fundação respeitada. A forma é profissional, que é a charla e a fórum aqui na Don Bosco, no norte de uma sala, eu espero que nós estamos contentos de ver uma quantidade maior, interessados para se juntar para pedir um tema importante, que é o trabalho para a maior, mas como eu tenho um deal, como muito, não também, para se juntar, dar um casco, um balance, e um entendimento correto. Eu quero que eu esteja presente para ver um viaje mais seguro na Shailene, e entre a Comissão e Segura, com muita informação ao respeito, para ir em frente, para, junto, para progredir, e, ojalá, turcas na Rúba-Polanta, de um bom ambiente, para nós poder ter um fundação forte para o nosso futuro. De três lugares, de três pontos, desculpa, está na Rúba, desde essa viernes, e, obviamente, também, parlamentaria de Holanda, Anche Dirtens, então, parlamentaria de 10.6, nós formamos parte também do caso aqui do governo, nós temos 19 assentos, 19 assentos, mesmo tanto com essa ideia, nós temos três partidos mais grandes na Rúba-Polanta, banda de PVV, com 20 assentos, e VVD, com 33 assentos.